Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo do bolso falso. No vídeo anterior eu já ensinei vocês a fazerem o passo a passo do bolso embutido, então agora eu tô dando continuidade nesse passo a passo dos bolsos, né? Em breve eu vou estar postando o vídeo da pala e do bolso sobreposto. E eu vou deixar aqui no box de informação pra quem ainda não pegou o passo a passo da modelagem, desses três tipos de bolso que eu falei e da pala, eu vou deixar aqui no box de informação, entra lá conferir. Então hoje vai ser o bolso falso, espero que vocês gostem, vamos lá! Bom, já cortei, aqui é como se fosse a minha peça, a minha calça, ou saia, ou shorts, o espelho e o revel, que tem que ser do mesmo tecido. Então assim, aqui a gente não vai utilizar o forro frente nem o forro costa, por ser um bolso falso, tá? Então o primeiro passo, direito com direito do revel com a peça, e eu vou costurar meio calcador na reta, tá? Depois disso, vou jogar lá pra trás, ó, como se tivesse costurado aqui, e rebater a nervurinha e o meu meio calcador após a nervurinha, ou, se for um tecido social, posso só rebater uma nervurinha, tá? Aí fica meio que a critério do acabamento, assim, que vocês querem pra peça, tá? Eu vou fazer aqui um pês-ponto. Então, voltando aqui, passar meio calcador na reta. Virei o revel e vinquei na unha mesmo, mas vocês podem estar passando ele no ferro pra ficar bem certinho, ó. E ele vai ficar assim. E agora eu vou rebater uma nervurinha aqui na beiradinha, e depois meio calcador após a nervurinha. E agora a gente vai estar colocando, ó, virei aqui o espelho bem certinho, ó. E vou passar lá no overlock ou na interlock, essa partezinha aqui, ó. Beiradinha com beiradinha, só essa parte, tá? E depois fixar mais uma costurinha na reta. Então é isso, meninas, ó. Dei um retrocesso aqui na reta, e aqui eu passei na overlock, mas não precisa fazer isso na peça. O retrocesso eu indico fazer pra facilitar na hora de pregar o cos. Agora, essa partezinha aqui também pode estar fazendo só um retrocesso, porque ela vai fixar mesmo a hora que você fechar lateral com lateral, tanto da calça quanto da saia. E é isso. Ele fica um bolso simples, ó, e falso. Se você quiser, pode estar rebatendo essa costura depois, por último, em cima, ó, daqui, sabe? Depois que você já pregou o espelho, você vem rebatendo a costurinha pra ele ficar totalmente sem nenhum acesso aqui pra você, sabe? Colocar a mão. Mas eu, quando eu faço, eu costumo deixar ele assim, ó. Como se tivesse mesmo um bolsinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei se gostaram do vídeo, e deixem novas sugestões de vídeos aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Vou deixar aqui meu Instagram e a minha página do Facebook. Lá eu sempre posto quando eu tô... Quando tem vídeo novo e todas as novidades aqui do canal. Então é isso. Beijos e até o próximo.